Aconteceu na manhã desta quinta-feira no Crais 2, no bairro São Félix, uma palestra sobre o câncer de próstata e a diabetes. Nesse mês de novembro a gente quer chamar a população masculina para esse momento de atenção com a saúde deles. Os homens eles são sempre muito resistentes a cuidar da saúde, eles não vão às consultas, não acabam fazendo atividade física e a gente chama eles para esse momento, explicar a importância do autocuidado, a importância de comparecer às consultas, de fazer os exames, de fazer atividade física, se alimentar bem, o cuidado com a saúde, principalmente depois dos 50 anos. E hoje, como é o dia mundial dos diabetes, a gente também tirou o momento para falar sobre isso. A importância do cuidado com essa doença, que hoje não escolhe mais idade, acontece nas crianças, nos adolescentes, nos adultos e nos idosos. A importância do autocuidado, a importância de se cuidar e de estar sempre no médico. A palestra foi organizada pela coordenação e funcionários do Crais 2, que vêem a dificuldade do próprio homem cuidar da saúde. O nosso intuito é de prevenir, trazer esse autocuidado aos homens, porque sempre somos nós as mulheres que nos cuidamos, que nos protegemos e também os homens devem ter essa conscientização de que eles também devem ter esse autocuidado. Hoje nós tivemos essa participação aqui da endocrinologista, porque hoje também é o dia da diabetes, então ela trouxe muitos, ela desmistificou alguns conceitos, também nós tivemos a participação do nosso psicólogo, falando sobre esse autocuidado também dos homens, sobre o cuidado de si. Então, já que o Crais trabalha com a prevenção, tivemos hoje o evento aqui no Crais, o Novembro Azul, Então, chamando a atenção da população, dos homens, da família, para que faça a prevenção, que faça o exame. Então, é muito, muito, muito importante, porque quem ama, cuida. Além de tirar dúvidas e quebrar tabus quanto aos exames da próstata, presentes também puderam realizar exames para saber como estava a diabetes e a ferir a pressão. A importância é que isso aqui é muito bom para a saúde dos homens, que está se falando de próstata dos homens, que todo ano a gente tem por obrigação fazer o exame, primeiro fazer o PSA, o exame de sangue, que nos mostra como é que está a situação da nossa próstata. E o homem, a partir dos 40, todo ano ele deve fazer esse exame, para ele ver como é que está a saúde da próstata dele. A partir dos 40, teve vez que eu fiz o exame, já mostrou problema e tive que fazer tratamento, e por isso, todo ano eu tenho que fazer esse exame, até o médico já me ensinou qual é o número que dá o resultado positivo ou não da nossa próstata.